Então a gente não deveria sossegar até tornar mais digna a vida dessas pessoas. Então acho que esse é o meu legado, essa é a minha marca pessoal. Se eu conseguir deixar um pouquinho de ajuda, de contribuição para essa construção de um país melhor, ao mesmo tempo em que eu desenvolvo e continuo o legado empresarial da minha família, com certeza vou ser muito feliz. Eu sou Flávia Camanho, coach e mentora, especialista em desenvolvimento humano, em governança familiar e colunista da Forbes. E hoje eu estou com o Pedro Vickbold, da quarta geração. Pedro, quem é você e o que você faz hoje? Eu sou o Pedro Vickbold, sou da quarta geração da Vickbold, produtora de pães, que desde 1938 está no Brasil. Meus bisavós vieram da Alemanha, eles eram marceneiros de profissão e chegaram aqui numa época pré-segunda guerra mundial e encontraram um conterrâneo que estava voltando para a Alemanha e que tinha uma padaria. E acabou comprando essa padaria desse conterrâneo e desde então já são 83 anos de história. Como você se percebeu membro de uma família empresária? Quando caiu a ficha que tinha uma empresa por trás da história da sua família? Meu pai foi diretor da empresa durante muito tempo. Quando eu nasci ele já exercia essa função. E era muito legal que ele trazia sempre as novidades antes de ir para o mercado para que a gente desse uma certa aprovação naqueles lançamentos. E depois quando a gente observava ali na gôndola o produto depois da nossa aprovação era uma satisfação muito grande, a gente se sentia parte do negócio. E ele sempre foi muito envolvido na construção da empresa. Então a gente desde pequeno sempre conversou sobre o negócio com muita naturalidade. E aí consequentemente acabei me apaixonando pelo negócio. Com essa história de tanto envolvimento com o negócio, com a história da família, com o business que vocês têm, como é que foi encontrar o seu lugar? Como é que foi achar o seu espaço nessa história toda? Em 2005, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar na VickBold. E passei 5 anos num processo muito legal de treinir. A planificação tem muita peculiaridade, é um negócio muito intenso por ter a validade dos produtos muito curta. Então eu fiquei literalmente estagiando em todos os departamentos da empresa. Passei 6 meses operando máquina, depois fui para o departamento de marketing administrativo, abasteci a gôndola também com os promotores durante um bom tempo. Isso tudo me trouxe uma noção de como é que era, de como é que acontecia aquele negócio. Só que em 2010 eu entendi que não era para eu estar ali naquele momento. E é muito engraçado porque quando eu comecei na VickBold, meu pai faleceu em 2003, então eu entrei em 2005, dois anos depois. E como a presença dele era muito forte no negócio, as pessoas esperavam de mim uma postura parecida com a dele, naturalmente. E eu me cobrava disso também. E isso acabou sendo uma frustração para mim, porque ele era muito mais rígido, tinha uma postura não mais assertiva, mas mais firme. E eu sempre tive um perfil mais articulador, mais colaborativo. Então eu sofria muito com essas comparações e não conseguia me encontrar dentro do negócio. Então em 2010 eu saí da empresa, fui ter uma experiência empreendedora, que me trouxe muita experiência e uma visão diferente do negócio. E aí quando eu me encontrei, de fato, foi quando eu tive o privilégio, dentre tantos privilégios que eu tive, um deles foi poder passar um ano viajando ao lado da minha esposa. A gente foi para 37 países, mais de 120 cidades, os cinco continentes. E foi uma experiência de autoconhecimento muito forte, muito transformadora. Eu conheci muita gente, vi o que funcionava, o que não funcionava. Vi países muito ricos, países muito pobres. Então eu voltei para o Brasil simplesmente apaixonado pelo nosso país, entendendo aqui a potência que a gente tem. Uma agricultura muito pujante, uma agenda ambiental que tem tudo para se tornar irreferência no mundo, para se tornar, de fato, algo que possa transformar o nosso país. Só que ao mesmo tempo com uma desigualdade tamanha. absurda, assim. E aí eu voltei com essa missão pessoal de como é que além de continuar o legado empresarial da minha família, eu conseguiria colocar a minha missão pessoal de reduzir essa desigualdade social numa mesma função. E aí em 2016, quando eu retornei para a companhia, eu voltei com esse pensamento. E aí foi muito diferente, porque eu consegui ser o Pedro, que de fato coloca a sua força na gestão, de articulação, de colaboração. E o Pedro com uma missão pessoal muito forte de conduzir a empresa para essa agenda de transformação social também. Então nesse momento que eu falei, nossa, eu estou no lugar certo, na hora certa, e do jeito que eu acredito nas coisas. E aí já foram cinco anos, eu sou diretor-geral da companhia desde 2020, desde o ano passado. E acho que foi com muita autenticidade, quando eu consegui de fato me encontrar, é que eu consegui colocar a minha potência na continuação do legado da minha família. A sua história é muito boa, muito motivadora para outros jovens. Então eu queria te fazer uma pergunta, que é, o que você sugeriria como um conselho para as pessoas que estão vivendo esse momento de governança familiar, ou tentando se entender dentro do legado de uma família empresária? Qual seria o seu grande conselho? Acho que se tem um conselho que eu consigo dar para as famílias empresárias, é que de fato seja respeitada a individualidade das pessoas. A gente percebe que existe sempre uma imagem muito forte do sucessor, um legado muito grande também, obviamente, envolvido. E é preciso que a gente entenda como é que essas gerações têm vindo para o negócio, como é que é essa aproximação das próximas gerações à empresa, para que eles possam contribuir da melhor forma possível. Eu digo que o ato de sucessão é um grande ato de humildade. Humildade do sucessor, que precisa entender que existe ali uma história, e eu respeito demais a história da minha família, a gente só existe hoje por muita competência de todos que já se envolveram ali no negócio, de entender que existe um timing, que existe um ganho de confiança, e humildade do sucedido também, que precisa entender que existe uma nova geração chegando, que precisa abrir portas e espaços para que essa geração consiga errar, consiga se encontrar nesse processo. O que eu posso dizer é, sejam vocês mesmos, no sentido de, coloquem a sua marca no mundo, porque se as pessoas quiserem atuar de uma forma não autêntica, não vão conseguir fazer a melhor entrega possível para a continuidade do legado. Com uma história tão incrível, se apropriando do seu propósito com tanta clareza, qual é o legado que você está construindo? A minha missão pessoal, se daqui a 20, 30 anos, se eu conseguir olhar para trás e entender que a Vicky Bold fez parte de um processo de transformação do país, com atitudes, com ações que valorizem as pessoas que passam por tanta vulnerabilidade, eu vou me sentir satisfeito. Obviamente, junto com o crescimento do negócio, com a evolução da empresa. Hoje nós temos uma atuação muito forte na Amazônia, através da compra de castanhas do Pará, diretamente dos extrativistas, já deixamos mais de 3 milhões e meio de reais nas mãos dos extrativistas nos últimos 3 anos, num projeto chamado Origens Brasil, uma parceria com a ONG Maflora. E agora a gente começou a comprar castanhas de caju do Amigos do Bem, que faz um trabalho maravilhoso no sertão nordestino. Então, construir essas cadeias de valor compartilhado, conseguir levar empreendedorismo e impacto para essas regiões tão vulneráveis no país, fazem parte dessa minha missão pessoal. Então, com certeza, tem uma jornada grande pela frente, tem muita coisa para se fazer. Eu digo que nós, privilegiados, temos a responsabilidade de fazer algo diferente pelo nosso país, de pensar de uma forma construtiva, para que a gente consiga reduzir essa desigualdade abissal que a gente vive. Eu digo até que a gente tem um passo anterior à redução da desigualdade, a gente precisa aumentar a nossa dignidade social. Então, a gente não deveria sossegar até tornar mais digna a vida dessas pessoas. Então, acho que esse é o meu legado, essa é a minha marca pessoal. Se eu conseguir deixar um pouquinho de ajuda, de contribuição para essa construção de um país melhor, ao mesmo tempo em que eu desenvolvo e continuo o legado empresarial da minha família, com certeza vou ser muito feliz.